Olá, e faleceu na manhã desta quarta-feira, dia 30 de outubro, o bispo emérito da Diocese de Osasco, Dom Ercílio Turco. Ele estava internado desde o dia 16 de outubro, onde recebia tratamento intensivo. Dom Ercílio tinha 81 anos e foi o segundo bispo da Diocese de Osasco. Outras informações a qualquer momento durante a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto